Levanta O meu velho laço Pão de coro fruto Bem-vindo a greio Do meu alazã Regante na mão No meio da boiada Abracei meu laço Velho companheiro Bateu a saudade Veio o desespero Sentindo o cheiro Da poeira da estrada Estrada que era Vermelha de terra Que o progresso trouxe O asfalto e cobrir Estrada que hoje Chamar rodovia Estrada onde um dia Meus sonhos seriam Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Poeira da estrada Só resta saudade Poeira da cidade É a poluição Não se vê Vaqueiros tocando Puiada Trocar um cavalo Pelo caminhão E quando me bate Saudades do cão Peco a viola E canto a minha solidão Não me resta muito Aqui na cidade E quando a tristeza Pega de verdade Eu mato a saudade Eu mato a saudade Nas festas de pião Estrada que era Vermelha de terra E o progresso trouxe O asfalto e cobrir Estrada que hoje Chamar rodovia Estrada onde um dia Meus sonhos seguiam Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Amor, amor, até o duro Massa